Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi e hoje nós vamos falar sobre ganhar músculo e perder gordura. Então vem comigo! Um dos maiores desafios para os médicos que trabalham com emagrecimento é tratar uma condição que nós chamamos de obesidade sarcopênica. Mas o que seria isso? Bom, obesidade, vocês sabem, é o excesso de gordura e sarcopenia é a falta de músculo, a deficiência de máscara muscular, podendo estar associado à fraqueza muscular. Mas por que é uma situação de tão difícil tratamento? Primeiramente, nós precisamos entender que a estratégia de se ganhar músculo é divergente da estratégia de perder gordura. Para perder gordura, nós precisamos fazer uma dieta restritiva, que promova um déficit de calorias, promover exercícios que favoreçam esse processo de gasto energético, promovendo então um emagrecimento, um processo catabólico de perda de gordura. E muitas vezes esse processo catabólico acontece o quê? Uma perda de massa muscular. Já o processo de anabolismo, de ganho de massa muscular, é o inverso. Você precisa fazer uma dieta, muitas vezes com balanço energético positivo, proteica, e que você fazer exercícios que promovam o anabolismo muscular, principalmente exercícios de resistência e força, fazendo um ganho de massa muscular, fazendo um processo anabólico, que muitas vezes vai promover também o ganho de gordura. Então, obesidade sarcopênica, essa situação que uma pessoa, ao mesmo tempo, precisa ganhar massa muscular porque ela é deficiente, e perder gordura porque ela está em excesso de peso, é uma condição realmente extremamente desafiadora, e os estudos têm sugerido que até mesmo para o diagnóstico. Então, esse aqui é um exemplo de músculo saudável, um paciente na figura A, um paciente que não tem obesidade nem sarcopenia, diferentemente da figura B, onde é um paciente obeso e com uma deficiência de massa muscular, e também um músculo de má qualidade, ou seja, entremeado por gordura. E nós só conseguiríamos tratar essa condição se recorremos a alguns exames, como, por exemplo, esse daqui é um exame de ressonância, mas a tomografia pode ser um exame que ajuda, e no dia a dia, o uso da densitometria e até mesmo a bioimpedância de alta qualidade nos ajuda muito. E por que é importante isso? Importante porque se nós não conseguimos diagnosticar isso, dificilmente nós vamos tratar essa condição que já é extremamente desafiadora. Mas o que acontece que leva uma pessoa a desenvolver a obesidade sarcopênica? Nós sabemos que a obesidade é uma condição multifatorial, mas que principalmente está envolvido a uma deficiência de atividade física associada a uma alimentação de má qualidade. E isso leva a obesidade, ao excesso de acúmulo de gordura, gordura ectópica, né? Levando a uma produção de fatores inflamatórios que farão o depósito de gordura intramiocelular, ou seja, entre os músculos. E isso também vai levar a inibição de hormônios anabólicos, como por exemplo o IGF-1, que também é secretado pelo GH. E esse próprio excesso de adipósito vai levar a produção também de miostatina, que é uma proteína que é catabólica para o músculo. E isso tudo vai levar também a uma resistência insulínica, favorecendo mais ainda a produção dessa miostatina, que é uma proteína catabólica, ou seja, que faz perder massa muscular, gerando mais inflamação, lipotoxidade e também podendo gerar uma coisa que se chama disfunção mitocondrial, que vai diminuir a oxidação, ou seja, a queima de gordura pela mitocôndria. E isso tudo vai gerar um processo catabólico. Catabólico, associado ao processo de envelhecimento, que vai acontecer a deficiência hormonal natural da idade, da testosterona e do estradiol, que são hormônios importantes para o ganho de massa muscular, favorecendo o catabolismo do músculo. E também o próprio processo de envelhecimento leva a uma diminuição da ingesta de proteínas e também da digestão de proteínas e absorção das proteínas, favorecendo o quê? Sarcopenia, perda de massa muscular e perda de força muscular, gerando essa situação que é chamada de obesidade sarcopênica. E nós sabemos que tanto a obesidade como a sarcopenia leva a maior risco de doenças, né? A obesidade está associada a maior risco de doenças cardiovasculares, a maior risco de doenças diabetes. E a sarcopenia está associada a também maior risco de doenças crônicas, como, por exemplo, fragilidade, que é justamente aquele idoso, aquele idoso frágil, que não consegue andar direito, que tem mais risco de queda, de fraturas. E quando você combina essas situações, você potencializa os riscos, ou seja, piorando muito a qualidade de vida do paciente e o risco de doenças e mortalidade. E, infelizmente, essa situação de obesidade sarcopênica, ela gera um ciclo vicioso da piora. Quanto mais obesidade, mais alterações metabólicas, que vai gerar mais dificuldade de realizar atividade física, que vai gerar mais sedentarismo, gerando mais obesidade e mais fragilidade, ou seja, mais doença. E como manejar essa situação complexa? A verdade é que não existe drogas ou medicamentos aprovados especificamente para se tratar a obesidade sarcopênica. Estudos têm sugerido que os inibidores da miostatina são promissores para tratar essa situação. Em relação à alimentação, nós devemos evitar a perda de peso brusca nesses pacientes, porque uma perda de peso muito rápida pode favorecer a perda de massa muscular. E nós temos que conscientizar esse paciente que o tratamento dele é mais lento e gradual. Ou seja, o déficit calórico desse paciente tem que ser bem moderado. A ingestão de proteínas, uma dieta mais proteica, podendo utilizar até suplementos, também pode ajudar. Em relação à atividade física, não há dúvida. O exercício de resistência e força, a musculação é fundamental, podendo ou não estar associado ao exercício aeróbico. Estudos sugerem que alguns suplementos podem ajudar nesse processo, como, por exemplo, o uso da leucina, que é um aminoácido de cadeia ramificada, que ajuda ativando a via anabólica, a emitor. E também o uso de proteínas, como, por exemplo, o whey protein e até mesmo um derivado da leucina chamado HMB. Tem estudos com um suplemento chamado creatina, que aumenta o pool de fosfocreatina, que também pode ajudar no ganho de massa muscular e na preservação de massa muscular no processo de emagrecimento. E até mesmo estudos mostrando que a vitamina D, que é um hormônio esteroide, que tem uma ação anabólica para a parte óssea e muscular, pode ajudar no processo também. Outros estudos sugerem que a reposição hormonal da menopausa também pode ser benéfica nesse processo, nas mulheres, obviamente. E também existem alguns anabólicos que atuam no receptor androgênio, como, por exemplo, a nandrolona, pode ajudar nesse processo. Outras pesquisas sugerem que a reposição hormonal de testosterona também pode ajudar nesse processo. E também o uso da vitamina K, que tem uma ação anti-absortiva para a parte óssea. O uso também de hormônio do crescimento associado à reposição de esteroides sexuais tem se mostrado também a ajudar no ganho de massa muscular e na perda de gordura em pacientes idosos. Estudos também têm sugerido isso. Lembrando que todos esses tratamentos de suplementação e de reposição que eu falei agora anteriormente são todos tratamentos off-label, porque não existe nada aprovado, específico para a obesidade sarcopênica. Porém, na minha opinião, esse tratamento multifatorial, alimentação, atividade física, suplementação e reposição hormonal é o melhor caminho para vencer esse processo extremamente desafiador, especialmente na pessoa idosa. Então é isso, pessoal. A obesidade sarcopênica é um processo desafiador, mas o melhor caminho é você fazer uma dieta rica em proteínas, o processo tem que ser lento e gradual, o exercício físico deve estar em conjunto, especialmente o exercício de resistência e força. O uso de suplementos, aminoácidos, proteínas podem ajudar e a reposição de alguns hormônios pode ajudar também esse processo, obviamente, lembrando que é um tratamento off-label. Até a próxima e muito obrigado!